Oi gente, a intenção desse vídeo, a principal, é promover um debate. Que debate, tio Fera? Levar as pessoas a uma conscientização sobre seus atos. Fazer com que possamos refletir. Exatamente isso, eu queria falar sobre o tema LGBT, mas de uma forma onde as pessoas não debateram ainda. Vem com o tio Fera que você vai entender onde eu quero chegar. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do tio Fera a crescer. Gente, eu vejo muito debate sobre os LGBTs. E eu vejo muito o lado deles. Eu falo eles porque eu também me incluo nesse lado. Mas deles porque são os militantes, aqueles que estão ali à frente, debatendo, falando sobre o tema. Teve a parada LGBT agora e as pessoas foram para as ruas exigir os seus direitos. Oh, nós temos direito a ser quem somos. Nós temos o direito de ser feliz. Nós temos o direito de casar. Nós temos o direito de ter direito. As pessoas andaram com placas na rua também, dizendo Não usem Deus para justificar o seu preconceito. Isso com relação aos religiosos. E eu tenho que concordar com isso porque realmente a galera religiosa bate muito nos homossexuais, no LGBT. Bate no sentido de críticas por causa de uma religiosidade, de uma hipocrisia que existe dentro da igreja que precisa ser tratado e combatido. Porém, não podemos descartar que tudo tem dois lados, tudo tem duas versões. Os gays, os homossexuais, alguns, pelo menos, infelizmente, a maioria, eles também não podem exigir muito respeito porque eles não sabem o que significa isso na prática. Porque simplesmente se formos parar para analisar, Os gays, alguns, eles são promiscuos. Eles aproveitam a parada gay não para reivindicar direitos, mas eles vão para ficar fazendo sexos e orgias no meio da rua. Muitos gays também usam a cruz de Cristo para criticar os religiosos. E eles usam de uma forma sexual e abusiva, desrespeitando a fé das pessoas. Alguns gays são inconvenientes porque eles acham que todo o mundo é gay. Então eles passam a dar em cima das pessoas, mesmo quando as pessoas não têm interesse. E por aí vai. A questão é que para se combater a homofobia, para que os homossexuais consigam o seu direito, tão sonhado, de ter um lugar ao sol e de ser reconhecidos na sociedade como seres humanos e não como aberrações, eles vão ter que começar a se comportar como seres humanos. Eles vão ter que começar a conviver em sociedade. Eles vão ter que parar com essa ideia de achar que todo mundo é gay e achar que todo mundo está na internet, por exemplo, em busca de sexo. Porque muitos gays resumiram a internet em busca de sexo. A questão é que todos aqueles que estão militando, que fazem vídeos no YouTube, que falam da causa homossexual, eles fazem um discurso bonito e eles falam do preconceito e eles falam do que sofre o homossexual, que é verdade. Porém, eles não contam os dois lados da moeda. Eles apenas falam que os homossexuais apanham na rua, que sofrem preconceito, que morrem. Isso é fato. Mas também eles não falam que os homossexuais querem empurrar com ela abaixo de uma sociedade a sua vida, digamos, promíscua. Eles não falam, por exemplo, que o homossexual, ao invés de estar apenas satisfeito em beijar o seu parceiro na rua, não. Eles querem simplesmente beijar os héteros também. Eles falam que os homossexuais apanham dos caras, dos homofóbicos. Mas eles não falam também que os homossexuais, quando estão dentro dos ônibus, ficam dando em cima, soltando piada, dando cantada nos caras dentro dos ônibus também. Eles também não falam que os gays, quando bebem, que enchem a cara, simplesmente fazem uma maior arruaça na rua. Isso eles não contam. Para que haja o debate, temos que mostrar os dois lados. Temos que admitir os nossos erros. Temos que admitir as nossas falhas também. Bem, o vídeo é esse. Eu queria mostrar a questão LGBT de uma forma mais ampla, para que você possa pensar e raciocinar. E que nós realmente possamos passar essa mensagem adiante, para que os homossexuais possam se conscientizar que se não nos unirmos, a coisa não vai. E que se não aprendermos a conviver em sociedade e a respeitar o próximo, também o respeito não vai vir do lado de lá. Respeitar é fundamental. Não só dos héteros, dos gays também. Bem, vou nessa. Beijo do tio fera. Labir do dia. Bem, foi bem, tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.